O Prêmio da Música Brasileira tem essa coisa bacana de você iluminar gerações diferentes, músicas de gêneros, estilos diferentes, e todo ano a gente já fica esperando ali a chegada do Prêmio da Música Brasileira. Eu mesmo já fui premiado várias vezes no Prêmio, melhor cantor, melhor álbum, melhor música, melhor arranjador, isso tudo pra mim é muito estimulante. Então eu queria dividir isso com vocês, dividir a alegria de fazer parte e de estar num país onde exista o Prêmio da Música Brasileira.